Conversar com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, a pauta ficou limpa, as mensagens do governo foram aí encaminhadas para as comissões, como é que fica essa questão? Nós ainda temos uma mensagem que ainda está tramitando nas comissões, que é a criação da delegacia de combate aos crimes organizados, a tramitação iniciou ontem, foi pedir o visto, então esperamos que na próxima semana possa retornar e nós possamos votar nas comissões e depois aqui em plenário. Agora voltando para a questão do impeachment, o que o placar o senhor daria para esse momento no Senado? O placar é difícil, agora no meu ver a questão é irreversível, porque depois que foi aprovado pela Câmara Federal, agora acho muito difícil se reverter no Senado, até porque o governo Temer já está aí com mais de 100 dias e as coisas já estão, de alguma forma, pelo menos politicamente, sendo estabilizadas. O placar seria a Eficina de Informações, 61 votos e 20 contrários. O senhor acredita nessa questão aí de um bom governo para o Temer? Nós esperamos, isso é o desejo da gente, nós somos brasileiros que estamos aí passando por dificuldades grandes, dificuldades econômicas, sobretudo, nós esperamos que ele possa fazer um grande governo, um governo voltado para a população, sobretudo, mais carente e nós tenhamos dias milhões.